Fala meus amigos, bom dia, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobreviventes da Mata Atlântica Hoje eu vou passarinhar aqui na cidade de Barra Mansa, na minha cidade natal Estou num ambiente totalmente diferente da Mata Atlântica, como vocês podem observar Estou numa área aberta e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do ambiente Olha só, nós temos aqui fragmentos de mata, nós temos pastagens E mais na frente aqui nós temos uma área de brejo Tem muito passarinho e atrás desse morro, atrás desse morro aqui, tem uma lagoa muito grande E também tem muito passarinho Então eu vou pegar esse caminho aqui e vou subir até lá no alto daquele morro Dobrar lá pra trás, onde tem uma lagoa E vou tentar fazer aí belos registros pra mostrar pra vocês Vamos lá E a primeira ave que eu registrei foi esse lindo casal de marreco pé vermelho E o próximo registro foi esse lindo socorzinho E na sequência registrei o garibaldi E essa linda ave é a Maria Faceira E consegui registrar também a Saracura Sanã vocalizando E essa linda ave, pra quem não conhece, é o chupim do brejo E agora uma garça vaqueira E agora uma garça vaqueira Consegui registrar também essa linda alma de gato E um lindo macho de periquito twin E esse casal estava descansando na sombra Consegui registrar também esse lindo i-ré E um lindo macho de tico-tico-rei cinza vocalizando Um sabiá do campo E agora um canário do campo E esse é o seu canto E registrei também essa linda viúvinho E agora um pica-pau do campo E esse simpático beija-flor É o besourinho de bico vermelho Uma andorinha de sobre branco E agora uma andorinha do campo O anu branco E o belíssimo finfin Um lindo azulão vocalizando E consegui registrar também Um lindo gavião carrapateiro E agora uma maria preta de penacho E agora uma maria preta de penacho O simpático João de Barro E na sequência uma sabiá poca O belíssimo suiriri E o tico-tico do campo vocalizando Consegui registrar também Esse pequeno pica-pau anão barrado Um lindo canário da terra E vou finalizando com essa linda imagem Do bico de lacre Então se vocês gostaram do vídeo Deixe aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Até o próximo vídeo Um forte abraço Fiquem todos com Deus E ative o sininho das notificações